Bom dia, em primeiro lugar eu peço que você deixe o like, se inscreva e deixe comentários para que o YouTube tenha ciência de que meus vídeos estão sendo assistidos e bem aceito por todos vocês, público aí do YouTube, tá bom pessoal? Amigos, como todos sabem eu trabalho com cadeiras e hoje eu venho trazer aqui para vocês todo mundo sabe sobre o meu trabalho, a história das cadeiras, inicialmente, entendeu? Veja bem, eu tenho aqui, cadeiras de varanda que eu separei, vai estar falando aqui um pouco sobre história né, inclusive ela é uma história mundial, você entendeu? Ela vem bem antes da segunda guerra mundial, bem antes da primeira guerra mundial, é lógico, já existiam cadeiras, mas de onde surgiu a cadeira para chegar nas cadeiras de varanda hoje, para chegar nas cadeiras de escritório, para chegar nas cadeiras de praia, qual foi a história, de onde veio, porque existiu um período em nossa humanidade, em que não existiam cadeiras, as pessoas viviam, vamos dizer assim, elas sentavam em pedras, elas sentavam em tocos de árvores, não existiam cadeiras, ninguém tinha pensado assim, eles não tinham tempo nem para parar, porque existiam predadores, então é um lugar que eles iam sentar, é um lugar de reunião, onde estavam todos reunidos, né? Reunia, um exemplo, o Conselho, que fosse uma cidade inteira, reunia um prefeito, fosse uma tribo, reunia um, vamos dizer assim, um chefe indígena da tribo, então ele, somente ele, tinha um lugar para sentar, né? O pajé, o líder lá da tribo, ele tinha um lugar elevado para ele se sentar, e as outras pessoas, elas sentavam no chão, entendeu? Então a cadeira, na verdade, ela começou a ser, a passar por um certo, pelos períodos, e depois surgiu novas sociedades, em que eles começaram a comer juntos, por exemplo, em mesas, três, então já eram, a mesa do pai, geralmente era maior, a cadeira do pai, geralmente era maior, né? Da mãe, e tinha a da criança, que era separada, era uma cadeira que ela tinha uma proteção dos lados, para a criança não cair, um exemplo, né? Para ter um, ela tinha um, uma espécie de uma base, para colocar o pratinho para a criança, e assim por diante. Logo após, surgiu vários períodos, né? Que são períodos de guerra, né? Depois surgiu o período renascentista, né? Onde foi, como se diz assim, tudo refeito, é, reconstruído, e também foi reconstruída a cultura, né? Onde, na Espanha, na Itália, na Europa, começou a ser produzido por Leonardo da Vinci, foi, começou a ser produzido por inventores, é, que auxiliavam os reis, né? Naquela época, que eles pediam uma cadeira confortável, e queriam uma cadeira, um exemplo, que ele não precisasse sair dela, para nada, só para ir no banheiro. Então, cadeira, geralmente, tinha de tudo nela, assim, ó, ao seu dispor, né? Fora os serviçais. Bom, então aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, modelos de cadeira, certo? Que, inclusive, você no Google, você pesquisar a história das cadeiras, etc. Vocês também vão encontrar, entendeu? Não é só o meu conteúdo, né? Não é só o que eu estou falando. Às vezes eu posso estar falando errado, às vezes eu posso estar errando em datas, né? Então, vocês pesquisem também o que eu estou falando, né? E se eu, por acaso, eu errei em algum detalhe, por favor, deixa no comentário aí, me ensina também, me ajuda também, tá bom? Eu estou aqui para isso também, para aprender junto com vocês, o que eu estou aprendendo aí no YouTube também, entendeu? Soldar cadeira, fazer máquina de água e sal com balde, fazer várias ferramentas aí também, eu vou aprender com vocês também, então, também é uma forma também, de eu estar repassando isso, dentro do meu trabalho, né? Esse modelo aqui de cadeira, ele é um modelo, agora, como se diz, atual. Por quê? Porque ele é feito em grande escala, né? Então, eu vou começar pelas cadeiras do passado. Amigos, essa aqui, ó, ela é a cadeira mais antiga que eu tenho aqui, não vou falar a data dela, tá? Vou deixar aí para vocês verem, ela é uma cadeira de ferro, pronto. Ela é uma cadeira de ferro, né? De varanda, uma das primeiras cadeiras de varanda, ela é de ferro. Ela data do... Na minha pesquisa, ela data de 1960, né? Ela é feita com ferro vergalhão, o peso dela é... É considerável, né? Existem das mais finas e existem das mais grossas, né? Eu gosto de antiguidades, né? Então, eu tenho essa daqui, ó, que ela... Ela é uma cadeira... De valor, né? Muito considerável, porque ela não é uma cadeira vendida por... R$60, R$70, R$90, R$100, como tem no comércio, né? Ela já é uma cadeira para colecionador, um item de coleção. Eu tenho essa daqui, ó... Que ela foi vendida... Já está vendida essa, né? Vou montar ela para o dia 5. Eu vendi ela por um preço considerável, um amigo. Porque ela já é... Pela terceira vez ela passa por reforma, pelo que eu estive observando, ela já foi reformada aqui, ó, uma vez. Aqui, duas vezes. E essa aqui é a terceira vez que passou pela minha... Agora, ela veio para a minha mão agora. Então, eu vendi ela por R$50, vou passar um fio básico nela. Vai ser básico, né? Porque tem trabalhos que essas cadeiras antigas, na verdade, elas são enroladas aqui também, ó. Se a pessoa... Né? O cliente que perde também. Eu trabalho com vários itens, né? Como eu digo, só em matéria de cadeira. Então, essa daqui, ó... Ela é uma cadeira tubular, né? Ela já é de 1980, já. Essa aqui é de 1980. Essa daqui também já vinha da década de 70, né? Que eu tenho aqui. Pesquisado também pelo Google. Essa daqui que são as antigas. Essa daqui, ó... Os modelos mais antigos são essas quatro aqui, ó. São essas quatro, né? Por quê? Porque o desenho delas é diferente. O tamanho e a altura diferenciam muito uma da outra. Então, é esse que você tem... Que eu tenho o reconhecimento da cadeira, né? Quando ela chega aqui. Porque as pessoas doam, né? Eu busco nos ferros velhos. Então, tá aí, ó. A diferença dela, ó. A altura, entendeu? Essa aqui, ela é mais confortável. Ela tem uma... Ela é uma outra maneira de ser enrolada. Pode enrolar tudo igual. Mas essa pessoa pede, com design, pede já um preço numa cadeira dessas aqui, tá? Eu tenho aí, entendeu? Eu tenho dessas aqui por 200 reais. Eu tenho cadeira aí de 45 reais que eu vendo, né? Então, eu tenho peça pra reposição aqui também, ó. Certo? Você vai chegar aqui na oficina, na rua. Joana de Almeida Pereira, número 150, na Vila Belém, Cafelândia, Brasil. Você vai trazer sua cadeira aqui. Ela vai estar quebrada. Eu vou estar trocando as peças dela. Eu vou estar reformando pra você. Se ela estiver faltando pedaço, certo? Eu vou adicionar aqui um tubo pra você que estiver quebrada aqui, ó. Fala, César, pô, minha cadeira tá... Mas minha cadeira... Ela foi consumida pela ferrugem. Eu vou cortar o cano aqui, então, no caso, eu vou adicionar, né? E aqui chegam peças aqui de doação aqui pra mim, de serralheiros, né? Que já estão chegando aí, graças a Deus. Estou organizando aqui pro estúdio youtuber, né? E é isso aí, gente. Estou só mostrando aqui por enquanto, só pra vocês verem aqui. São onde feita a colocação. E borrachinha, feita a pintura, solda, né? Acabamento também, né? E é isso, gente. Os trabalhos trabalham com outros tipos de outros itens. Mas aqui eles trabalham com cadeiras. Tá? É a minha especialidade. Então, meus amigos, vocês já estão conhecendo agora, então, um pouco da história das cadeiras. Né? Então, as cadeiras, elas foram inventadas antes da Idade Média. Elas foram inventadas na Idade da Pedra. Né? Como se diz... Nos primórdios mesmo, foi inventada a cadeira. A cadeira, na verdade, não tinha sido inventada naquela época. Era pedra. As pessoas sentavam em pedras. E sentavam em pedaços de toco de árvore. Foi daí que... Os... A sociedade foi se organizando. Foram se formando as tribos. Né? Tribos, etc. Como eu posso dizer pra vocês. Foram se formando as sociedades. No qual, nas reuniões, quem sentava em cadeiras eram os líderes. Então, começou a surgir, existiam os artesões, né? Os marceneiros, os serralheiros. Que começaram, por exemplo, né? Que eles começaram a desenvolver isso. E Leonardo da Vinci criou os designers mais modernos. Que foram criados para a monarquia. Que hoje, essas cadeiras se difundiram na Europa. E chegaram nesses modelos aqui, ó. Né? Que estamos hoje em dia. Tá certo? Que são feitos em produção em massa, né? Então, elas são produzidas num outro valor, né? Então, essas cadeiras aqui, elas tem um valor... Pra muitas pessoas, valor sentimental e valor histórico. Tá bom, pessoal? Passei a história da cadeira pra vocês. Muito obrigado a todos. Deixem um like. Se inscrevam no meu canal. Conheçam meus trabalhos que são realizados aqui dentro da cidade de Cafelândia. Onde eu faço reforma de cadeiras provenientes que iriam para o lixo, né? Como diz, do lixo ao luxo. Amigos, muito obrigado a todos vocês pela atenção. Um bom final de semana. Cadeiras VIP. Reformas.